Diz aí galera, hoje com vocês trazendo mais um crossover da Cygnus, esse aqui é o modelo EC400, é um crossover muito bom, as respostas das quatro vias dele é muito precisa, tá, quem tem uma linha Cygnus aí ó, coloca um crossover, você vai ver que qualidade que dá esse aparelho aí numa linha, bacana, pode ser em qualquer linha, não precisa ser essa da Cygnus né, é um crossover que serve para qualquer linha, galera ele tem quatro vias né, a via grave, que é a primeira aqui ó, médio grave, médio agudo e agudo, beleza, eu liguei todas as vias né, no mesmo aplicador né, Então eu vou trocando aqui as entradas para a gente testar cada via do crossover, beleza, galera antes de testá-lo, gostaria aí daquele, fazer aquele pedido clássico de sempre, pessoal que não se inscreveu em nosso canal ainda, pessoal que está curtindo o vídeo pela primeira vez aí, galera se inscreva nesse canal, porque aqui a gente só fala sobre aparelhos vintage tá, aparelhos dos anos 70, 80 e 90 tá, A maioria dos aparelhos colocamos à venda, tá disponível aí para o pessoal comprar diretamente conosco ou pelo site, bacana? Se for diretamente conosco, sempre a gente faz algo melhor aí para você, é só nos chamar no WhatsApp que tem lá na descrição de todos os vídeos do canal, bacana? Galera, galera, para você ativar as quatro vias dele tem que acionar esses três botões aqui tá, eu vou trocar o áudio ali para a gente começar de uma música do início tá, vamos deixar, vamos acionar aqui, ó pode ver que já cortou, foi para o grave Aí galera, ó, já está no grave, ó, ó, vou abaixar aqui, ó, vou erguer, gravão firme, hein galera, firme, tá, grave, as vias dele é muito boa mesmo, tá, qualidade desse crossover é excepcional Olha o gravão galera, vai derrubar tudo aqui, beleza? Então, então agora vamos abaixar aqui, vou abaixando o nomificador e trocando aqui, ó Esse é o médio grave aqui, ó Médio grave, fala legal, médio grave pesado, casa bem com o grave, galera Beleza, médio grave, show de bola Agora vamos para o médio agudo, vamos lá Médio agudo agora aqui, ó Show de bola, vamos para o agudo agora, galera Esse é o agudo aqui, ó, o último, ó Show de bola, galera, ó Muito bom, mas muito bom mesmo, tá Olha, a gente já trabalhou com muitos crossovers importados aqui, né, crossovers bons E ó, esses aqui não pede, tá Ele, as quatro vias dele, é muito boa mesmo Pode colocar equipamento bom aí, que ele vai dar conta do recado Show de bola? Então vamos desligar agora, né, ó Vamos desligar tudo agora, para a gente curtir o som normal O crossovers, né, galera, tem que usar especificamente aí, né, caixas de grave, caixas para médio grave Uma corneta legal, uns agudos, né, e separar Aqui a gente fez um teste aí, tudo junto Nas caixas vintage, né, ó Esse som que vocês ouviram aqui, saindo das caixas vintage ali, ó Que tem componentes, né, tem componentes de grave, tem componentes de médio, agudo, tudo ao mesmo tempo Então se você colocar um equipamento específico para ele, que você vai ver a qualidade que dá Eu acho que é isso aí, né Não tem mais nada para testar Vamos ficando por aqui, tá Como eu disse, na descrição do vídeo Vai ter o nosso contato também Vai ter link para você comprar pelo site E diretamente conosco, como eu falei A gente sempre faz algo melhor para você Fiquem todos com Deus Deus abençoe a todos Até os próximos vídeos, tá E para isso, ó Não se esqueça, galera Se inscreva aí Ative o sininho Tamo junto aí Sempre Show Isso aí, galera Forte abraço aí Fica com Deus mesmo Tchau Amém. 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 Amém.